Eu queria só pedir aos companheiros que, eu sei que não é o caso de falar com o reitor isso aqui, essa questão da greve. A greve era ter um tempo para começar e ter um tempo para terminar. A única coisa que não se pode permitir é que uma greve termine por inanição. A única coisa que não pode acontecer é porque se ela terminar, as pessoas ficam desmoralizadas. Então, o dirigente sindical, ele tem que ter coragem de propor, ele tem que ter coragem de negociar, mas ele tem que ter coragem de tomar decisões que, muitas vezes, não é o tudo ou nada que ele apregoou. Eu sou um dirigente sindical que eu nasci no tudo ou nada. Para mim era o seguinte, é 100% é nada, é 100% é nada, ou é 83% é nada, ou é 45% é nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. E eu acho que, nesse caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. Porque quem está perdendo não é o Lula, quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. Isso tem que ser levado em conta. Ó Lula, os seus colegas, seus soldados, estão bravos e você não consegue conciliar? Você não é o grande negociador? Porque o papo é o seguinte, o Lula não é o grande negociador, não consegue negociar com o Congresso, não consegue negociar, se propõe a resolver, vamos dizer, problemas como, sei lá, conflito Israel-Palestina, Rússia-Ucrânia, tá? Mas não consegue resolver os próprios problemas com a própria base de mamadores e vagabundos universitários? Com a grevistada toda? Ó Lula, você não era o cara ali? A situação do Lula é no mínimo cômica, porque a greve continua, a greve prossegue, tá? E não dou, assim, ó que bom a greve. Gente, o Lula, ele é um amigo da geração do problema, tá? Pelo Lula, estávamos fazendo mais institutos federais. Eu ouvi falar, alguém me corrija aqui, por favor, Google aí, joguem aqui no chat, tá? Que a folha de pagamento da UFRJ é ou 1 bi ou 3 bi por ano. Folha de pagamento, pô, sejamos honestos, não há uma contribuição da Universidade Federal do Rio de Janeiro proporcional a isso, eu tô falando do salário só, que tem o resto do custeio e tal. É muita grana, e ela é só uma das federais. Porra, se você encerrasse a UFRJ e esse orçamento fosse redistribuído pra fazer colégios de excelência, colégios de excelência, vamos irritar eles aqui, colégios militares, porque é mais caro, né? Ah, os colégios militares são mais caros, tudo bem. Então, fecha umas 10, 15 federais aí, que não estão contribuindo nada pro aumento da produtividade do brasileiro, vamos falar a verdade, nossa, a produtividade não aumenta, tá? E redistribui pra fazer escolas cívico-militares, olha só, vai dar briga, né? Pá, foca em montar essas escolas, tá, tá, escolas de excelência, atendendo centenas e centenas de milhares de alunos. Entregando mais, pra criança sair fazendo todas as operações matemáticas, sabendo que é uma equação, falando português direito, escrevendo uma redação, pronta pra passar no vestibular, pronta pra fazer um curso, uma área técnica. Qual seria o melhor uso? Eu pergunto pra vocês. Essa briga que o Lula fica tendo, é uma briga, assim, de uma estrutura burocrática universitária gigantesca, caríssima, e que sorve, ela em si, dinheiro que deveria estar na educação básica. Eu tento conversar, às vezes, com um desses caras, são professores, essa turma que defende o ensino superior público no Brasil, eles argumentam, ué, é só dar mais dinheiro pra educação básica. Eu falo, mas gente, o Brasil já gasta, né, mais do que a média dos outros países, com educação. Quanto mais do orçamento teria que ser? Vamos combinar que o do orçamento da educação muito tá indo pra vocês e pouco tá indo pra educação básica? Eles acham que não. O orçamento da UFRJ é de 3.9 bi. Folha ou orçamento total? É, o orçamento anual de ordem de 3.9 bi, muito acima de diversos municípios. Folha é 3.3 bi. 9 reais. A cada 10 reais, 9 vão para pagar salários. É isso, é 90%. Então é assim, galera, alguém acha que isso é razoável? Você gastar, o Brasil gastar todo ano 3.3 bi com salários na UFRJ. Você entendeu, Bahia? Salários na UFRJ dão 3.3 bi por ano. E é uma federal só. Aí vão falar que é aceitável isso? Porque tem UFSC, UFPR, UFBA, UFCE. A quantidade de universidades federais com folhas colossais estão todas aí. Tem aqui em São Paulo, tem federal, tem Unifesp também. E aí? Qual é a grande contribuição dessas federais? A gente está produzindo alguma coisa útil de nome? Não está. Os papers brasileiros são relevantes. Os papers produzidos no Brasil são referendados por outros textos acadêmicos, por outros papers acadêmicos. Tem material nosso saindo a rodo na Nature ou sendo usado como base para outros estudos? Não tem. Ou, para não falar em produção científica, né? Vamos falar aqui da massa, da produtividade do brasileiro. A produtividade do brasileiro aumentou? Não. Então, esse investimento é bom? Não é. Esse investimento é uma merda. E é aí que dói na galera. Porque esse investimento é uma merda. Está mal feito, está uma bosta. Ou seja, gastamos zilhões, dezenas de bilhões de reais, anualmente, com folha de pagamento de professor universitário, de funcionário de universidade. Para a nossa produtividade está uma bosta. Está praticamente estagnada há anos. E, obviamente, está bombando no Twitter, esses relatos aqui. Não põe não. Tem música, eu vou de print e print. De professores revoltados com essa declaração do Lula. Nós, professores federais, apoiamos a candidatura do Lula em peso. O que a gente ganha? Aumento de cargo horário. Corte no orçamento e reposição salarial abaixo da inflação. A PRF, que fez bits no dia da eleição, ganhou 27% de aumento. Fica a reflexão. A reflexão, vocês acham o seguinte, tá? É um estado de cooptação. Você apoia o Lula e, em troca, o Lula te dá um salário a mais. É isso que vocês fazem. É isso que vocês fazem. A cooptação da máquina pública está aí. Vocês, professores, fazem greve. Vocês param. Vocês fazem campanha eleitoral. Vocês assumem que fazem campanha eleitoral. Porque vocês querem grana. Não só grana, porque também é ideológico. Mas, a classe trabalhadora tem que parar este país. Não tem outra opção. Greve de todas as categorias. Só assim vão nos respeitar. Palhaçada. Tome vergonha, presidente. Vagabundo. Papo de vagabundo. Você acha que, imagina assim, uma empregada doméstica. Um operário. Estou usando só categorias que a esquerda gosta de usar, né? Um comerciante, um motorista de aplicativo. Um entregador. Atenção, pessoal, pare. Pare. Alberto, professor de sociologia, não teve seu aumento, vamos dizer, condizente com o que deveria. De acordo com ele. Temos que parar. Vou passar fome aqui por um mês para que Alberto receba. Mas, vai se fuder, Alberto. Que conversa. Ó. Um. Vai. Sayuri. Os estudantes, professores e servidores da rede pública, no geral, confiaram no governo Lula na esperança de uma adequação federal com mais investimentos, bolsas e estrutura. Mas estamos recebendo um F bem grande do cara que jurou amar a educação. Pelo amor de Deus. Vocês esperavam que o analfabeto amasse a educação? E vamos sair aqui para não ficar no clichê do, ah, o Lula é um analfabeto, o Lula não lê. Realmente o Lula não lê. Realmente o Lula não tem esforço nenhum em ele adquirir conhecimento. Mas não é sobre isso. O partido dele adotou como tese a ideia de que nós deveríamos abrir institutos federais, universidades federais e comemorava. Ele comemorou. ProUni, comemorou todas as iniciativas. Elas deram errado. Tem algo de profundamente errado. Porque o Lula percebeu que dá voto você fazer a pessoa que não tinha acesso ao ensino universitário em tal universidade. Mesmo que a universidade em si não gere resultados. É aquela ideia, sabe? Como é que eu posso colocar aqui? Ele está vendendo diploma. Ele não está vendendo habilidade. A pessoa não está mais capaz de gerar riqueza numa sociedade. A pessoa simplesmente tem um diploma. E aí você cria toda uma máquina geradora de diplomas, mas aquele diploma em si não gera nada. A pessoa pega o diploma dela, dobra, faz um belo cilindro, mede ali se ela é capaz de absorver esse cilindro das maneiras mais diferentes possíveis. E aí ela vai arrumar um subemprego em algum lugar. Que é isso que nós fazemos aqui, porra! Eu vejo uma massa de pessoas formadas em cursos que não vão, obviamente, dar emprego nenhum útil pra essa pessoa. Tá? Aí a pessoa vai ser um microempreendedor, né? Essa pessoa vai arrumar um jobzinho simples e a vida vai seguir. Eu falo, tem algum sentido você dar um diploma pra alguém que é um analfabeto funcional? Eu coloco pra vocês que estão assistindo a live. Outro dia eu fiz esse questionamento, tá? Inclusive no lançamento da academia e as pessoas ficam, é, é verdade. Você que está me assistindo, corta pra dois. Você consegue escrever um parágrafo? Você consegue escrever um parágrafo com vírgulas, com tudo correto? Você tem coerência no seu texto? Você sabe o que é um ponto e vírgula? Você sabe o que é uma oração subordinada? Você sabe o que é usar um travessão? Se eu der um texto um pouquinho mais complexo aqui da Valete, você vai conseguir entender? Alguns aqui vão. Agora, a maior parte dos brasileiros não vai... Se eu der... Ó, eu vou abrir um texto aleatório dessa Valete aqui, tá? Vamos lá. A esquerda e a sensibilidade social como produto. Do Paulo Cruz. O Paulo Cruz escreve de maneira muito clara, né? Vamos lá. Vamos ver. Se você acha que... Digite 1, se você acha que sim que o brasileiro vai entender. Digite 2, se você acha que o brasileiro não vai entender. E digite 3, se você se quer, você entendeu. Vamos lá. A citação em epígrafe faz parte do imaginário de muitas pessoas. E sua justificativa histórica, que remonta a tão conhecida divisão do parlamento francês, entre jacobinos e girondinos, que resultou na Revolução Francesa, lhe confere certa aura de preocupação para com os pobres e injustiçados. O jacobinismo, que segundo François Fourier é, ao mesmo tempo, o renascimento do Estado, a existência de um poder forte a serviço dos pobres e a emergência de uma religião que consaga a fraternidade, foi se transmudando ao longo do tempo, até se tornar, através de suas mais variadas vertentes, o fiel legatário de um ideal de igualdade que tornou a esquerda a suprema defensora das causas sociais. E aí, um, vocês acham que o brasileiro comum entendeu? Dois, vocês acham que o brasileiro comum não entendeu? Ou três, se quer você entendeu? É uma pergunta real que eu faço para vocês, tá? Várias pessoas, várias pessoas já digitaram 3. Isso aqui é um texto comum. Logicamente que não é um texto idiota, de marketing, tá? Mas é um texto que o Paulo, que é um cara que escreve de maneira muito clara, colocou aqui na revista Valete. Muitos não vão entender. A população brasileira não vai entender nada. É para começar, tipo, o que é epígrafe, tá? Revolução o quê? O que é revolução? Francês? O que é? É para fazer uma francesinha? Aquele negócio de unha? Ninguém sabe! O brasileiro não consegue... Então vocês acham o seguinte, que uma pessoa que não consegue entender esse pequeno parágrafo que eu li aqui, eu escolhi aleatoriamente o pequeno parágrafo, vocês acham que essa pessoa vai conseguir ser, por exemplo, um bom advogado? Um advogado precisa ter habilidade e domínio total e completo da língua portuguesa, porque ele vai argumentar através da escrita a defesa dos interesses do seu cliente. Ele vai precisar argumentar, ele vai precisar pegar contradições, ele vai precisar... Veja só, se ele é um criminalista, ele vai precisar pegar declarações daquele qual ele está defendendo, tá? Para fazer uma defesa, para falar, olha, o crime que está sendo imputado a essa fala não é crime, porque o que foi dito é isso, isso e aquilo. Nós temos pessoas se formando, na casa, sei lá, das centenas de milhares, não sei se milhão, acho que não dá milhão, todos os anos se formam em direito no Brasil. Dá até para dar um Google quantas pessoas se formam em direito no Brasil. Vocês acham que essas pessoas têm condição de advogar? Elas não têm. Elas não vão fazer nada com esse diploma. Muitas delas sequer vão passar na prova da OAB, que é fácil. Entendeu? Um cara mandou. Então, para que a Valete essas pessoas não entendem? Você agora vai entender. Porque nosso objetivo não é formar massa com a Valete. Nosso objetivo com a Valete é formar os melhores. O objetivo da Valete é pegar as pessoas que serão as melhores e que vão ocupar os lugares certos na sociedade e essas pessoas vão ter a nossa visão de mundo e vão debater a nossa visão de mundo. Porque o nosso objetivo não é necessariamente falar para a base. Igual boa parte da direita quer falar para a base. que é só ficar igual o Pablo Marçal, aquele discurso nha, 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 nha. Aqui eu quero falar para o topo. Eu quero formar os melhores. Essas pessoas melhores ficarão... Obviamente, como a concorrência para elas será mais fácil, porque tem poucos concorrendo com elas. Essas pessoas vão ocupar os principais postos de comando na sociedade. Entendeu? E essas pessoas ajudaram a influenciar para um Brasil melhor. Sacou? É por isso que serve a Revista Valete. Despesa com pessoal e encargo em universidades federais de 2000 a 2022. Só aumenta. Chegou aqui no Bolsonaro, 2020, pandemia, caiu. E aí eles querem aumentar. E aí eles querem aumentar. Olha aqui, ó. Guedes afirmou que entre 15 e 21, o gasto com pessoal e encargos no orçamento do MEC passou de 48,7 bi para 77,2 bi. Com isso, o valor de custeio e investimentos ficou sufocado. De 2003 para cá, o Ministério da Educação passou de aproximadamente 150 mil servidores para quase 300 mil. Todos os outros órgãos do governo federal somados ficam em pouco mais de 300 mil. Ou seja, a educação tem quase metade de todos os funcionários públicos federais. E aí entra o problema. Então, se a educação tem tanto funcionário, isso quer dizer que há um investimento muito claro do Estado brasileiro na educação. Aí qual é o nosso desempenho internacional? Da educação superior à básica. Uma merda! Uma merda! Nós somos um país das pessoas que não conseguem. Nós somos um país de analfabetos funcionais. Para não falar só do analfabeto funcional, porque quem é um analfabeto funcional? É aquele que se você der um texto básico. Não estou falando do texto do Paulo ali. Estou falando do texto básico. A pessoa não vai conseguir entender. Ela sabe assim, escrever o próprio nome. Ela sabe coisas rudimentais. Placas com números e preços e tal. Mas ela não sabe muito mais além disso. Agora, existe um analfabeto, vamos dizer, estrito senso. Saiu um ranking agora. Eu fiz lá, já live tratando disso, sobre analfabetismo, com números alarmantes. As alagoas, acho que lideram o ranking nacional, com quase 20% de analfabeto. Analfabeto. Analfabeto, estrito senso. Porra! Quase 20% de analfabeto. E aí, estamos falando de gastos com universidade. Os nossos gastos do ensino como um todo no Brasil são, assim, um desperdício puro e simples. Porque não é possível que nós estejamos em 2024 e analfabetismo seja um problema. Isso é loucura. 2024, investir com 300 mil funcionários. É óbvio que isso aí é cabide. É óbvio que essas pessoas não estão preparadas para as posições que elas têm. Óbvio que o lobby do funcionalismo na educação funciona contra o desempenho e funciona contra os bons resultados e funciona contra as boas práticas. É óbvio que há essa desproporção entre o que é gasto no ensino superior e o que é no ensino básico. E é óbvio que isso dá merda.